Bom dia alunos do sétimo ano que estão aqui ligadinhos no centro de mídias da educação de São Paulo para mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje como vocês viram se chama Entretenimento e Reflexão. E qual vai ser o tema? A narrativa. Sétimo ano, a gente vai falar de narrativa. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes. Trabalhar também a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e das personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discursos, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas empregadas. Observar expressões conotativas, processos figurativos e uso de recursos linguísticos gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Até cansei. Que habilidade extensa! Mas eu serei a moderadora, a professora que dará aula de vocês, como sempre, a professora Andréia. Bom dia! Bom dia, Mônica. Obrigada. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos aos objetivos da aula, então? Estudar o gênero textual conto, interpretar o conto e retomar os elementos da narrativa, explorando os aspectos linguísticos do texto. Nessa nossa retomada do gênero textual conto, que é da esfera literária, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da narrativa e os aspectos linguísticos. E, para isso, a gente vai ouvir um podcast. É um texto da situação de aprendizagem 3 do caderno do aluno. Eu acredito que na parte 1 não esteja. E eu estou falando da versão professora. Se vocês não estiverem com esse texto agora, assim que vocês puderem ou receberem essa apostila, deem uma retomada nisso. Certo, Mônica? Sim. Na internet, acho que os professores sabem onde encontrar. A situação de aprendizagem 3, mas referente ao segundo bimestre. Não é, professora? Exatamente. Agora, eu vou fazer três perguntinhas para vocês para que nós retomemos um pouquinho os conhecimentos prévios. Nós deixaremos o chat aberto, porque nós sabemos que vocês gostam de participar com seriedade. Nós já sabemos disso, não é, Mônica? Sim, a gente fica olhando, a gente fica de olho no chat agora. Então, vamos lá. Primeira perguntinha. Você se lembra o que é um conto? Segunda. Cite os elementos de uma narrativa necessários em um conto. E três. Qual é a função social de um conto? Olha, são três perguntinhas. Então, façam de forma sintetizada. Conto. O que é conto? Elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? E função social. Tentem colocar, achar as palavras-chave, não é, Mônica? Isso. Para vocês terem mais tempo para responder as três perguntas. E não só uma. Um, dois, três. Isso. Fica fácil para todo mundo. Muito obrigada. Até a volta. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. reduzido. Função social dos contos, então. Como bem disse a Débora, e a maioria, você falou, disse que era entreter o leitor. Tem nomes aqui, Davi, Peterson, Raíssa, eles falaram que é entretenimento, gente. Muito bem. E a Débora, que acrescentou, que também passa um ensinamento. Isso. Isso também é característico das narrativas. A gente tem isso na fábula, muito mais explicitamente, porque lá no final aparece a moral da história, mas é da narrativa passar um ensinamento, sim. Então, função principal é entreter o leitor, mas ela leva a reflexão e ela passa uma lição de vida por meio de relatos de histórias reais ou fictícias. Aliás, a leitura prazerosa de um texto literário, ela tem esse caráter gostoso de você se identificar com a situação, de você sair, às vezes, de uma tristeza, porque a personagem passa pela mesma situação que você, ou você se coloca num lugar do outro e percebe, puxa, eu posso tomar essa atitude, isso seria assertivo. Eu acho, professor André, que depois de uma leitura, a gente nunca é o mesmo, a gente sempre muda um pouquinho, e eu costumo pensar para melhor, porque se a gente, como você disse, passa um momento de leitura prazerosa, quando a gente vai fazer a leitura prazer, a gente sempre vai agregar conhecimentos novos, e aí a gente também ganha sentimentos novos, gente, ler é tudo de bom, não é, Prô? Sim, e não podemos esquecer que, ah, ok, professora, mas a gente precisa ler, às vezes, para fazer prova, para fazer uma verificação de leitura, também faz parte, mas nós temos objetivos diferentes de leitura, então a leitura prazerosa está distante de tudo isso, você alia o seu envolvimento, e as outras você também precisa fazer, e aí são outros objetivos também. Sim, sim. Vamos continuar, então. Vamos ouvir agora um conto, e eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, tanto que, olha, nós colocamos como contação de história, certo? A gente colocou como contação de história, por quê? Nós não trouxemos o texto hoje, vai ser uma escutativa. Exatamente. Vocês têm que ficar ligadinhos, gente, porque vocês só vão ouvir. O podcast, geralmente, ele tem essa característica, não é? A gente coloca lá em alguns streamings, tem alguns aplicativos específicos, onde as pessoas colocam lá áudios. Esses áudios podem ser também contos, histórias, mas é somente a linguagem oral. E aí compete a nós escutarmos, e nessa escuta, não, a gente não pode fugir. O que eu digo assim, é que aquele momento tem que nos prender, mesmo que a gente não tenha o campo visual ali. Porque na leitura, quando a professora lê, a gente vê o texto junto. Então, a gente tem a pista visual e a auditiva. Mas no podcast, a gente diz que a escutativa não é por causa disso, porque a gente não pode se perder de toda aquela contação, e a gente tem que se envolver com a história mesmo assim. Vamos treinar isso. Vamos treinar isso. Estou empolgada. Vamos ouvir, então, o podcast, e uma contação de história. Presta atenção. Você vai ouvir um conto. Mariana entrou na sala de aula, desesperada, e disse para a Clara, sua colega de classe, Você acredita que meu irmão achou uma tartaruga na praça e levou-o para casa? Que fofo! exclamou a menina. Fofo nada. Mamãe vai ficar uma fera. Ela não suporta animais. Ainda mais tartaruga. Tadinha. Se eu não tivesse um gato tão chato, até ficaria com ela. É, mas acontece que ele não pode pegar uma tartaruga e levar para casa. Afinal, ela pode ter dono. Clara pensou e disse, Mari, você sabe que tartarugas são animais silvestres. Portanto, para ficarem com ela, vocês devem ter a autorização de um órgão ambiental responsável. Lembra que aprendemos isso na escola? Verdade, Clara. Eu tinha me esquecido disso. Assim que eu chegar em casa, vou falar com o maluco do meu irmão. Mariana, ao chegar em casa, deparou-se com a mãe furiosa com seu irmão. A mãe não queria de jeito nenhum a tartaruga em casa. Mas mãe, ela é tão bonitinha. Apelava o menino para a sensibilidade da mãe. Danilo, você vai procurar o dono da tartaruga hoje mesmo. O menino tratou logo de obedecer a mãe e escreveu o seguinte cartaz e colocou na praça. Achei um tartaruga. A gente não pode ficar com ela. Minha mãe não deixa. Minha casa fica na rua da subida 365. Os dias foram passando e o dono da tartaruga não apareceu. Mariana já estava ficando com medo, pois eles estavam com um animal silvestre sem autorização de um órgão ambiental. A mãe estava gostando da tartaruga, apesar de preocupada com o fato de estarem criando uma tartaruga clandestinamente. Como o dono não aparecia, ela e Mariana foram ao órgão ambiental de sua cidade e contaram a história. Elas realizaram um cadastro e um veterinário foi à casa delas para verificar como era o local em que a tartaruga estava. Ele constatou que o lugar era adequado e o órgão ambiental autorizou que a família ficasse com a tartaruga que recebeu o nome de Galileia. No entanto, foi dito que a guarda era provisória e que a qualquer momento a tartaruga poderia ser levada embora para retornar ao seu habitat natural. Os anos passaram e Galileia continuou com a família, tendo os cuidados necessários, entre eles, muito amor. Mariana e Danilo formaram suas famílias e todo fim de semana vão visitá-la. E adivinha quem ficou cuidando da tartaruga? Isso mesmo, a mãe, aquela senhora que não queria a Galileia.